E aí Ah, preciosos e preciosos do canal Vou te levar na Gato Fashion Estou aqui no Shopping Voter Premium Você subiu a escada rolante no segundo andar Vamos conhecer a nova loja Linda Gato Fashion Moda masculina pra vocês Vem comigo, setor verde Aqui do Voter Premium É sucesso Subiu a escada rolante A primeira treta, olha só Fácil, fácil Voter Premium Rua Tins 182 Olha só Loja Loja 2107 É sucesso moda masculina Gato Fashion Olha que sucesso Loja toda linda pra você Coleção nova Vamos invadir Olha só meninas Se prepara porque moda masculina É Gato Fashion, tá? No segundo andar aqui Loja 2007 Com muitas promoções Tem camiseta a partir de R$14,99 Olha só as novidades R$14,99 R$14,99 Algodão É sucesso Variante pra vocês Olha só Gente, Gato Fashion Arrebenta Na fabricação própria Olha aí R$14,99 Variedade Olha essa camiseta Ótimo 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 Acabamento Olha aí R$14,99 Estou aqui com a Neide Bom dia, Neide Bom dia Olha, a Neide vai atender vocês aqui Vamos ter blusas assim também E lurex Olha que diferente R$25,00 Vamos ter variedade Porque somos fabricante Todo dia chega aqui Bastante variedade pra vocês Olha só Essa manga longa também R$25,00? R$25,00 Olha aí Gente Gato Fashion, hein? Sucesso aqui Vem conhecer Temos bermudas Jeans Também A R$24,99 Do R$36,00 ao R$46,00 Várias lavagens também Estampas Olha só Jeans de qualidade R$24,99 Olha só, gente Que bacana Destroid R$24,99 Esse preço é no atacado, Neide? Atacado? Esse preço é atacado em varejo Atacado em varejo É promoção Arrebentou, gente E olha só Mais novidade Fabricamos também Bermudas Olha os variantes aqui das bermudas Que bacana Essa aqui tá de quanto, Neide? R$25,00 também Olha só, menina Essas peças Essas aqui Olha Moletinho Que bacana Fabricação própria Gato Fecha Envia pra todo o Brasil A partir de quantas peças, Neide? A partir de 5 peças Já faz envio Entrega no ônibus? Entrega no ônibus Pra envio Pra outros locais 12 peças 12 peças Correio 12 peças E aqui no ônibus 6 peças Sucesso Chama no zap Bruno e Neide Um desses dois vai atender no WhatsApp A gente vai colocar na descrição do vídeo Aqui aceita cartão? Aceita Aceita cartão também, gente Arrasou, Neide Olha só Preparei Esses aqui Lançamento R$19,99 Lançamento R$19,99 Olha só Gato Fecha Arrebentando, gente Camiseta Algodão Olha essa malha É o que? Malha Malha fria Malha fria, meninas Eu gosto de falar os tecidos A gente vai ter algodão Vai ter malha fria Vai ter variedade Pra vocês aqui Tecidos maravilhosos R$19,99 No atacado E varejo Também? Também Atacado e varejo aqui R$19,99 Vocês viram que tem moletom A R$34,99 Olha só Verifica aí, olha R$34,99 Promoção Sucesso Esse com capuz Todo flanelado Viu, gente? É produto de qualidade Flanelado Viu? Sucesso Calça jeans aqui também Calça jeans Pega aqui, olha Várias calçazinhas Vamos ter Olha só Macacão jeans Masculino Macacão pede quanto, gente? R$100,00 R$90,00 no atacado R$90,00 no atacado Varejo R$100,00 E olha só E essa aqui, gente? R$80,00 no atacado 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 Gato Fashion Gato Fashion Com dois N no final, tá? A gente não vai colocar na descrição do vídeo Mas por motivo de sempre eu querer mostrar o cartão Que a loja existe A loja tem cartão A loja tem atendimento qualificado, né Neide? É verdade É só sucesso Então vem conhecer nossa loja Qual a hora de funcionamento? Das 4h até as 16h Olha, 4h da manhã já abre aqui a loja Você é atacadista Você que quer revender nossos produtos Vem pra loja Até as 16h E no sábado também abre, né Neide? Também abre Das 4h da manhã até as 14h Olha aí É sucesso Gato Fashion pra vocês Vem pra loja Sucesso